Naave, uuhu, planta nessa futeza e pare, ué, pare, ué, pare, uuhu Quer pular dentro da nave, ué, nave, ué, nave Bate cara no drill, bate cara no drill Tá caralho assim, uou, 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 uou Tá caralho, tá caralho Tranquilo e calmo, chego na levada, mano Sem maldade, peixe, você tá dentro da sua casa Mas cê não arruma nada, porque cê sabe que você não é bom Você nunca teve sua intuição, ganhou de dois ou três dos meus irmão Todos os rounds só com forjação, então vem tranquilo e calmo Foja a nós que é o Big Mac, quero ver se você arruma Mano, porque rimando eu tô vendo que cê é fraco Não arruma porra nenhuma, pega a visão meu parceiro Cê acha que cê é ziga, mas não desenrola Cê tá ciente, cê só joga nesse jogo porque cê é o dono da bola Vai tá vindo te arraçar, mais ideia pra buscar Pega a visão, quero você arrancar um grito Sem falar que é G.R. ou que é caldeirão Mas só grita, porque essa parada, amigo, sempre me identifica Eu tô suave, amigo, eu sigo, mano, aqui no caminho Você tá acreditando nesses emocionados, mas uns é povinho Quero que se foda, parça, hoje, meu mano, esse é entulho Eu sempre vou falar essa porra, mano, que com a minha voz que é barulhos Mas tá suave, amigo, por isso, meu mano, que esse é o semblante MC Raipado só começou a colar em G.R. depois das sudantes Então, mano, pisa fofo e você é emocionado Mas tá suave, magrão, hoje, meu mano, eu te considero até aliado Mas tá de boa, meu mano, tá suave e bruta que eu não vou te forjar Porque é sujeito homem, meu mano, no talento vai que parar E aí, família, cês ouviram a cima, foi só o primeiro round Broly de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Magrão Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Peixe Surados, 3, 2, 1, Magrão a zero E tudo que vai Volta! Solta o beat, hominhos, os são monstros, filho Nada está perdido, nada está ganho Rap é rap, rima ganhante em rima Aê, vamo mandar vibe pros moleque Então levanta a mão, quem ama essa fifa aí, de verdade Ah, não deixava, ah, não deixava Se a gente bolou, ele me traçou na fase O que você quer dizer? Me jogue! Uou, uou, uou Bota ele, caralho Bota esse caralho Bota esse caralho Pô, pô, pô E aí, Magrão? Não esperava isso, mano, da sua pessoa Mas tá suave, meu mano, por isso que eu chego mostrando sempre, mano, minha rima boa Tá suave, amigo? Pode ter certeza, hoje cê toma pipoco Pega você, o Back Panther, o TKM e entra um no cu do outro Quero mais e porra, mas tá fazendo rap nessa porra Eu explodo sua cabeça, amigo, igual hoje, mano, sou Domingo Morra Cê é pirajussada, mas nós é caldeirão Pode ter certeza, mano, aqui na estrada Por que que você pode enaltecer a sua e eu não posso a minha quebrada? Por que você tá dentro de casa e aí fica fácil cê pega a visão Eu gosto mesmo de arrancar três pontos lá fora, por isso que eu sou o Magrão Fogado mesmo, tira a jussara dentro da sua casa Moto por cê não leva a mal, os parceiro perdeu, mas cê não arruma nada Aê, parceiro, CHM é bom, o Black Panther também Queira falar de você, pena que o seu assunto é rap Rap cê não tem Então, aê, não leva a mal, vai voltar de boa E a rima foi rasa, só a cova que é rasa Aê, parceiro, eu vim te buscar em GR, papo de tio Lala Essa daqui é pro cê ver que o bagulho é de a milhão Vou te mostrando que mesmo acabando a batalha, nós segue irmão Só que, aê, eu te falei lá fora e o bagulho não foi zoação A vaga aqui é pro som das ruas, não dá pra chegar na rua sendo só o calçadão É isso, é louco É assim que cê tem que fazer, eu sou filha da puta Os moleque mandou um rap sempre Aê, por hora de rima, muito barulho pra quem gostou das irmãs do peixe Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das irmãs do magrão E vocês magrão, no lado, 3, 2, 1 Magrão pra final Muito barulho pro peixe aí